Aparecer, discutir... Receber por discutir proposições desta comissão. A presidência destina a primeira fase desta reunião para entrega de votos de congratulações. A presidência destina a primeira fase desta reunião para o deputado Arte Bixir, deputado Mucida, que é o nosso companheiro, deputado Antônio Carlos Arantes. Quero também agradecer a presença do prefeito de Caxambu. Deputado Zé Reis, quero agradecer e registrar a presença do excelentíssimo Fernando Passado de Abelacha, secretário de Desenvolvimento Econômico, do João Paulo Braga Santos, presidente do INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente do CODENGE, ex-presidente do INDI, senhor Marcos Vinícius Rocha Savoy, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos, representando o presidente Flávio Rois, senhor Adriano Carvalho, diretor de atração de investimentos, senhor Ronaldo Alexandre Barquete, diretor de atração de investimentos, Gustavo Túlio de Lima Andrade, diretor de investimentos, gestão do INDI. Quero, mais uma vez, agradecer a honrosa presença, quero agradecer a presença honrosa dos senhores que aqui se encontram, os senhores deputados, manifestando a nossa enorme satisfação em poder recepcioná-lo em nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Devo dizer que aqui está a nossa constelação do desenvolvimento de Minas Gerais. Fico muito contente de estar aqui, que é o expoente do desenvolvimento na geração de emprego, na capitalização de empregos, de renda para Minas Gerais. Então, nós estamos passando nesta tarde, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma das páginas bonitas da história de Minas Gerais. Quero, mais uma vez, ressaltar o governo Zema, que tanto tem feito para a captação de indústrias, e ter vossas excelências, que são os expoentes, são as cabeças pensantes mesmo, através de tantas ações que tem feito para o nosso Estado de Minas Gerais, colocando no alto da competitividade. Nunca foi tão atraente, tão excepcional, através de toda a Federação Minas, ter um berço maior na captação, na recepção de indústrias, através do diálogo, oferecendo a segurança jurídica a todos os empresários que vêm a Minas Gerais. Hoje, nosso Estado de Minas Gerais tem sido a referência maior para investimentos. Antigamente se falava somente no nosso sul de Minas, quando eu vejo o Adoiano aí, grande amigo, grande responsável pelo nosso sul de Minas, na captação de indústrias. Hoje, caríssimo, doutor Adoiano, é Minas Gerais. É Minas Gerais no estudo, no norte e leste, o nosso Zé Reis está aqui também, tem trabalhado muito nesta pauta. Então, este é o momento de festejar. E a gente festeja com homenagem. Quero, neste momento, em nome também do deputado Tiago Cota, manifestar também, todos os membros dessa comissão, a nossa enorme satisfação de ter vossas excelências aí com essa representatividade. No Brasil, no exterior e onde for, tem a marca maior de Minas Gerais. Tivemos um exemplo agora nessa comitiva de Dubai, que deu um exemplo maior, pela própria palavra do presidente da República, enaltecendo Minas Gerais. Então, nós não poderíamos deixar passar também despercebido. Por essa razão, estamos aqui, com muita modesta, com muita humildade, para oferecer aos senhores essa lembrança que ficará perpetuada através do INDI, da nossa Secretaria, inclusive pelas ações que todos fizeram para Minas Gerais. Temos aqui uma rápida palavra, e depois nós iremos conceder também a palavra aos nossos membros da comissão. Deputado Arantes, está onde? Então, nós vamos conceder a palavra aos deputados. E, antes, porém, devo rapidamente, manifestando a nossa satisfação em recebê-los aqui, nesta tarde, dizer que a eficiência é um dos princípios básicos da administração pública. Isto perpassa diferentes áreas da gestão, mas depende diretamente do desempenho de um setor muito especial, a economia do país. Uma economia pujante é que vai garantir que o município, o Estado ou a União sejam, acima de tudo, e tenham condições de implementar políticas públicas que sejam efetivas. Uma economia forte é que se proporciona emprego, renda e uma melhor qualidade de vida para todas as nossas pessoas, e, particularmente, para os nossos mineiros e mineiras. Minas Gerais sempre foi um país marcado por sua diversidade potencial. O crescimento tem sido um Estado multivocacionado economicamente. Ao mesmo tempo em que caminhamos para mais uma safra recorde do agronegócio, somos internacionalmente reconhecidos pelos nossos potenciais turísticos. É uma situação de polivalência se mantém em vários níveis de ensino, de ensino, da indústria, da gastronomia e a tecnologia. Mas toda essa força que o Estado possui para o crescimento, todo esse talento e empreendedorismo ao nosso povo, ainda não encontrava devida contrapartida do poder público. Isso mudou, e mudou bem com a atual administração, com a visão e estratégia do nosso governador Romeu Zema, do nosso secretário Fernando Passalho, e de toda a equipe da sede do IND e CODENGE. E quero, neste momento, aproveitar para agradecer penhoradamente a presença de vossas excelências, doutor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, do doutor João Paulo Braga Santos, presidente do IND, e do senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da CODENGE, ex-presidente do IND. O reconhecimento que o IND e a Secretaria de Desenvolvimento obtiveram recorrente no exterior, tanto nos Estados Unidos como em Dubai, são um importante marco. E temos alegria de contribuir em nosso mandato para que a nossa economia siga e continue crescendo. Foi de nossa iniciativa a lei que instituiu os arranjos produtivos locais em Minas Gerais, assim como a lei e apoio a startups, além de tantos incentivos de desenvolvimento do sul de Minas. São medidas inovadoras que serviram de exemplo para o Brasil. Nosso marco regulatório para startups, por exemplo, nasceu cinco anos antes da lei federal, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, que aqui tanto trabalhamos para tornar a realidade de Minas para o Brasil. E todas essas ações, junto ao Legislativo Mineiro, vem somar ao trabalho do nosso Executivo, que se revigora com o direcionamento claro do atual governo, transformando Minas no Estado cada vez melhor para se trabalhar, para se empreender e para se investir. E os dados demonstram isso de janeiro de 2019 a setembro de 2021, por quase 150 bilhões de reais de investimentos atraídos pela atual gestão. Isso representa, caríssimos senhores, mais emprego, mais renda, mais combustível para a nossa economia. É um trabalho que merece o reconhecimento e o nosso aplauso. Ainda estamos superando os impactos econômicos e sociais da pandemia, mas o trabalho sério e a eficiência de toda a equipe que aqui se encontra, que conduz a política econômica do Estado de Minas Gerais, mais do que a tranquilidade e otimismo, nos dá confiança de que Minas está no caminho certo para se tornar um dos Estados que mais cresce no país, com mais justiça, igualdade, qualidade de vida e para todos os mineiros que têm o prazer de estar em Minas Gerais. Aos senhores homenageados, tenho certeza absoluta que a Assembleia Legislativa, neste momento e nesta hora, se sente muito honrado em homenageá-los e agradecê-los por tudo que têm feito por Minas para o nosso conhecimento e que possamos continuar assim, nessa constelação de homens inteligentes, respeitados internacionalmente. É isso que dá gosto. Estou muito feliz nesse meu sexto mandato que temos aqui, nesse Parlamento. Quantas ações que pudemos, tínhamos dificuldades até para marcar audiência junto às secretarias. Hoje, elas são feitas na hora. Com a inteligência dos senhores para acolher empresários, para acolher pessoas, novos empreendedores, como neste momento o nosso presidente do INDI, acaba de receber vários empreendedores também que querem investir no nosso Estado de Minas Gerais, cuja audiência acabou agora há pouco. Então, estamos no caminho certo. Esta homenagem que iremos fazer, pode ter certeza, é semeada por todos os parlamentares como prova de respeito e profunda gratidão. Manifestando também a nossa satisfação ao nosso governador de tê-los como linha de frente. É isso que vale a pena. E os senhores estão escrevendo a história de Minas Gerais. Uma história bonita, digna, séria, invejável para o Brasil. continue assim. Pode contar com a nossa Assembleia Legislativa, com a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para as ações que vierem para garantir emprego, renda e a segurança jurídica que os empresários tantos por tanto precisam. E os senhores são os maiores responsáveis por esse capítulo bonito da história que o governador Zema está fazendo para Minas, para o Brasil e para o mundo. Parabéns a todos e muito obrigado pela honrosa presença de todos os senhores. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nosso deputado Bernardo Bucida para as suas manifestações. Bom, quero mais uma vez cumprimentar aqui nosso secretário Fernando, João Paulo, presidente do INDI, a todos que estão presentes nessa solenidade, aos deputados, nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlos Arantes, deputado Duarte Bixi, deputado Zé Reis e o presidente hoje dessa comissão, deputado Daum, que tem sido mais do que um amigo, também, um professor para mim, que cheguei há poucos meses na Assembleia e tanto tem aprendido. E quero, depois dessas breves palavras do nosso deputado Daum, endossar tudo o que foi dito, endossar a percepção que os mineiros têm sobre os avanços que nós estamos vivendo, sobretudo no campo do desenvolvimento econômico, com a liberdade econômica. estamos avançando, mas avançando no caminho certo, porque também não adianta avançar artificialmente. Muitas vezes nós já vimos isso e é o que eu acho que faz muito mal para o Brasil. Nós vivemos, às vezes, no voo da galinha e nós não queremos isso. E a liberdade econômica é exatamente para poder fazer com que essa construção seja uma construção sólida. então precisamos muito desse tipo de visão para o Estado de Minas. É a visão apresentada pelo governador Romeu Zema já na campanha eleitoral, implementada pelo governo e capitaneada, sobretudo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com todo o aparato, conforme disse o deputado Daulo, com a constelação aqui que faz Minas Gerais brilhar, não só no nosso país, mas internacionalmente, e fazer dessa federação, desse Estado, desse Estado federado, um Estado que mais atrai investimentos na federação e que cria condições para que as empresas venham e queiram se instalar em Minas Gerais. Então, parabéns a todos vocês. Quero reiterar que contem com a Assembleia Legislativa e, sobretudo, com a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nós comungamos desse entendimento de que é preciso ter parcerias para que o empreendedor que quer colocar o seu dinheiro para produzir, que quer fazer com que a sua empresa tenha um ambiente bom de negócios, que ele tenha condição de produzir com menos burocracia, com mais liberdade, dentro das regras do jogo, é claro, acompanhando toda a questão ambiental e tudo o que precisa para que nós tenhamos sustentabilidade, mas eu tenho certeza que esse empreendedor vai ver Minas Gerais como um Estado acolhedor, um Estado propício, é o que nós queremos. Nós queremos ver Minas Gerais cada vez mais alto. Temos um enorme desafio, um enorme desafio pela frente. Infelizmente, ainda temos uma pauta de exportação, eu critico isso, muito parecida com a nossa pauta do século XIX ainda, ainda vendemos, dependemos muito do minério, do café e dos produtos primários, mas eu tenho certeza que essa visão, a visão da construção de tecnologia, de gerar valor, de ter produtos com valor agregado, ela tem cada vez ganhado mais espaço no governo, ganhado mais espaço através de vocês e tem refletido também, como o doutor Dalmo aqui acabou de falar, numa legislação de vanguarda, quando fala, por exemplo, de startups e coisas dessa maneira. Então, a gente parabeniza mais uma vez, agradece pelo trabalho e contem conosco, contem comigo e com essa comissão. Obrigado. Muito obrigado, vossa silência. A palavra é o deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arante, ilustre, primeiro vice-presidente dessa casa, deputado Zé Reis, deputado Mucida, ilustres convidados, e aqui eu destaco o Fernando, esse amigo e irmão, nessa caminhada do governador, pelas diversas regiões do Estado, está lá sempre o Fernando, ao lado, assim como outros, mas mostrando o quanto Minas tem desenvolvido. e essa secretaria, nesse governo, deputado Daum, ela foi ocupada com um propósito que anteriormente, ou no governo anterior, não se tinha essa decisão de trabalhar o desenvolvimento econômico. Então, ela não foi dada a um político que tenha chegado aqui pelo seu voto, que tenha chegado à secretaria pelo seu, à distinção política eleitoral do partido, ela foi dada a alguém que tivesse a capacidade de gerir essa secretaria e de trazer investimentos para Minas Gerais. E a escolha recaiu sobre o Fernando. Ele tem devolvido ao governo não só a confiança, mas um resultado super expressivo. já vista são os inúmeros empregos criados no nosso Estado e a sensibilidade que o Fernando tem para tratar a todos e as suas visitas nas regiões, como hoje o prefeito Diogo de Caxambu, organizando com os demais municípios uma assinatura conjunta que vai facilitar os empreendimentos naquela região e assim tem sido em todo o Estado. Então, Fernando, eu faço aqui essa minha fala por homenageá-lo, não porque eu o conheço ou porque seja meu irmão, meu amigo, é porque você é merecedor. Tem feito por onde? E o governador Zema acertou em cheia e Minas Gerais é que está ganhando. A mesma coisa o João Paulo. A gente tem visto, hoje eu falei também um pouquinho com o Toscano, falando por telefone, o entrosamento gozamento de vocês, João Paulo. O Adriano nos atendeu. É perfeita a sintonia. Ou seja, podem dizer que o governador não entende muito de política, que às vezes os seus secretários têm dificuldade na relação política. É normal. Mas o resultado dos secretários é altamente favorável. A política a gente vai aprendendo a lidar com ela. O deputado ligou para o senhor secretário, agora eu não posso. Eu não vou lá hoje. Não, manda dizer para ele que você pode falar comigo amanhã. É diferente. Então, às vezes, a falta de um pouco de adoçamento político nas relações pode até haver algumas ressalvas, mas da capacidade dos senhores, nenhuma nessa casa. Nenhuma. E a homenagem é muito justa. Então, eu quero aqui saudá-los, Fernando e João Paulo, mas também aqui o meu abraço ao Tiago. Falamos hoje por telefone, o Toscano, o Diogo, Marcos Vinicius, o Adriano, que eu já falei, o Ronaldo Barquete, a gente tem conversado também de vez em quando, e o Gustavo, aí da diretor de gestão dos novos negócios do INDI. Fica aqui os meus parabéns. a decisão dessa comissão do deputado Dalmo Ribeiro perfeita de homenagear. E essa homenagem ela gera estímulo. Se você é homenageado, aquilo te dá mais responsabilidade para continuar trilhando o caminho certo. O Dalmo, como sempre, tem essa sensibilidade, essa visão muito bonita, a experiência de deputado, o seu passado na vida, um profissional é do direito, um homem conhecedor, viaja, conhece todas as regiões e sabe o que é bom para cada uma delas e reconhece no trabalho dos senhores essa missão tão bonita que estão oferecendo a Minas Gerais. Por último, deputado Dalmo, eu queria que ficasse constado em alta, a presença do vereador Arlisson Faria, lá da Iruó, que está aí nos prestigiando, veio comigo participar dessa audiência e está aprendendo que o legislativo ele é muito importante, é uma peça fundamental no desenvolvimento de qualquer que seja o ente, o município ou o Estado. E essa casa sempre tem feito por onde, na medida do possível, ajudar o governador a acolher os resultados positivos. Obrigado, deputado Adão Ribeiro e parabéns, mais uma vez, ao Fernando e ao João Paulo pelas respectivas homenagens recebidas aqui hoje. Muito obrigado, Vossa Excelência. Aproveito também para registrar a presença dos nossos vereadores de Carvalhópolis, Daniel, Pedro, Eric, Césio e também o Josuel. Muito obrigado pela honrosa presença. Com a palavra, o ilustre deputado Zé Reis. Muito obrigado, presidente Dalmo, da qual tive a honra de ser vice-presidente lá na Comissão de Constituição e Justiça e hoje, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, fazendo história, fazendo justiça, um evento tão significativo e marcante para essa legislatura, para essa casa, para o Estado de Minas Gerais. Portanto, deputado Dalmo, mais uma vez, externando os meus parabéns, a minha admiração, como aqui o nosso deputado Bernardo Mucida colocou, o nosso aprendizado constante, um professor de longos mandatos e nós que chegamos de primeiro mandato, olhamos para a sua história e seguimos a ela como inspiração. Quero aqui cumprimentar o nosso querido Duarte Becher, dedicado, amigo, o nosso vice-presidente dessa casa, Antônio Carlos Arantes, nesse evento de suma importância para o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, diga-se de passagem, no braço dedicado do grande secretário Fernando Passalho, hoje, muitas vezes, a gente vai ao plenário e não se sabe ao certo qual o valor correto quando se fala de atração de investimentos. Ora, era 120 bi, ora era 130, ora 140, ora 150, e daqui a pouco, ainda mais com viagens internacionais, com certeza, teremos muito boas notícias para o ano vindouro e o que eu quero aqui é externar os meus parabéns e externar a minha gratidão de nos permitir, como um deputado do Sertão, lá das barrancas do Velho Chico, poder estar aqui nessa casa como vice-líder de governo, justamente por acreditar nesse governo dedicado e um secretário que aqui quero externar todos os integrantes do governo efetivamente e especialmente também ao INDI, o INDI que é o braço dessa atração e hoje por estarmos comemorando por meio do voto dessa casa de congratulação por uma premiação internacional, não menos por excelência de gestão pública. ou seja, o governador Romeu Zema, como aqui colocado, de forma sortuda, muito sortuda, pôde escolher peças importantes para estar em lugares certos na hora exata. Parabéns, Fernando Passalho, conta com essa disposição desse deputado de sempre estar na luta, na defesa, na proteção desse governo, que muitas vezes encontramos os absurdos, absurdos das falácias, daqueles que querem trabalhar para o quanto pior melhor, daqueles que querem defender que quanto mais amarrado, quanto mais o governo perder investimento, melhor. E vocês reescrevem a história do Estado de Minas Gerais, que em 2019 simplesmente afundado e hoje em pouco tempo de trabalho vê os resultados surgindo. Quero aqui abraçar o João Paulo como presidente do INDI, da mesma forma o Tiago Coelho, ex-presidente, hoje Codenji, e isso é bom aqui, da mesma forma o Diogo Cury, prefeito de Caixambur, da qual eu tive a honra de ser gestor, de ser ex-prefeito, sei como que as argruras de ser prefeito, de ser gestor, especialmente antes de 2019, que eu, naquela ocasião, participei da triste história do Estado de Minas Gerais, do município, do ente menor, emprestar para o ente maior. Do município, que deveria estar recebendo o Estado, poder emprestar dinheiro para o Estado. E graças a uma Secretaria de Desenvolvimento, que propiciou a tração de investimentos, que impactou lá na Secretaria da Arrecadação, efetivamente, permitindo aquele saldo devedor retido, seja do Fundeb, seja do ICMS, seja da saúde, hoje está sendo pago, devolvido aos municípios. e sem falar do pagamento em dia, do pagamento efetivo, não só dos municípios, mas dos nossos servidores, e isso graças a uma sintonia, como o daqui bem disse, Bechir, das diversas secretarias, trabalhando com engrenagem, uma engrenagem auxiliando a outra. Da mesma forma, o Marco Aurélio, cumprimentar também o Adriano, o Ronaldo, o Gustavo, enfim, essa equipe, super equipe aí do INDI, propiciando o desenvolvimento dessa secretaria tão importante, conduzida por você, Fernando, meus parabéns, parabéns, mais uma vez, conte sempre com esse deputado, e que muitos outros futuros, muitas outras medalhas, como ontem, assisti a sua pessoa recebendo de mérito legislativo dessa casa, como outras vitórias, outras conquistas estão por chegar. Parabéns, mais uma vez, e conte com esse deputado sempre. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente, que nos dá muita honra de sua presença. Muito obrigado, deputado Dalmo, parabéns pela iniciativa, pela justa homenagem a esses pais aí que têm feito um grande trabalho no nosso governo do Estado. Eu gostaria de cumprimentá-lo, deputado Dalmo, deputado Bernardo Mucida, que chegou, já está marcando o seu espaço de forma muito positiva, deputado Duarte Bexir, que todo mundo conhece, sabe a experiência, a capacidade de trabalho. Zé Reis, da mesma forma, alegria estar com vocês. Fernando Passalho, nosso secretário, parabéns aí pelo comando dessa secretaria que tem feito realmente um grande trabalho junto com o João, lá do nosso, o João Paulo Braga, lá do INDI, o Adriano, também, que está lá conosco também, conosco, eu digo que a gente está em tão dentro do governo, Tiago, Tiago Coscano da nossa Codenji, Ronaldo, Ronaldo Barquete, Gustavo Túlio, enfim, todas as lideranças aqui presentes, de forma especial também, esse amigo, prefeito Diogo, também que é um grande prefeito. deputado Dalmo, vossa excelência aqui é muito ligada ao desenvolvimento, da mesma forma, a gente também, talvez seja uma das secretarias que a gente mais fala, eu falo que o melhor social é emprego, é renda, é desenvolvimento, quando você traz isso, as coisas acontecem. E a alegria de ver os números que o governo do Estado tem apresentado, e de forma assim, acelerada, crescente, crescente, de forma muito sustentável, essa é a verdade, e chegando na ponta, porque às vezes tem muito barulho e nem sempre chega, não é o caso. A gente fica até triste de ver que ainda falta muita energia, energia que eu digo, isso é mig, porque a energia de você está sobrando, não é, Savoy? Obrigado aí também, a Savoy, grande amigo, representando a nossa FIEM, que também é uma grande parceira também, a Savoy. Mas, mesmo com essas limitações financeiras que o Estado tem, burocráticas, que mesmo o Estado já fazendo, e aí através da liberdade econômica, é um modelo em Minas, buscando os municípios a aterirem, tem dado grandes resultados. Então, mesmo com todos os obstáculos, o Estado de Minas tem vencido aí esses obstáculos e tem feito a diferença. Então, quando a gente vê os números daqui de Pimentel em quatro anos, 26 bilhões, agora, vocês já podem falar mais de 150, ou seja, quando tem governo sério, como nós temos o governador Romeu Zema, um homem desarmado, um homem que anda reto, um homem que só pensa no bem da população, no bem do Estado, que soube formar essa equipe fantástica. Você vê na saúde os resultados, a gente tem visto todo dia as coisas acontecendo de forma muito positiva, na educação, da mesma forma, investimento para todo lado, você vê no obras também, fazendo um trabalho com tão pouco recurso, fazendo tanto quanto faz. e aí chega no desenvolvimento econômico, realmente, as coisas têm feito muito mais do que imaginávamos que fariam. Essa é a verdade, não é, Fernando? E vendo empresas importantes chegando, empresas sondando o Estado e a nossa região tem ganhado com isto, e não só as que estão vindo, mas as que já estão, que estão sendo fortalecidas com novos investimentos, com novos apoios do Estado. Enfim, parabéns. Essa homenagem é merecida e tenho certeza que ainda tem mais, só nesse mandato, esperando que não tenha outros, se Deus quiser, mas só nesse mandato nós ainda podemos esperar muita coisa, porque tem muita coisa apontada que eu tenho certeza que vai dar frutos. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Nós vamos proceder agora à entrega das homenagens aos convidados. Posteriormente, vamos passar a palavra a todos, também representando os prefeitos aqui do Estado de Minas Gerais, o prefeito Diogo Cury, que está representando neste momento. Vamos chamar agora o nosso secretário, Fernando Passalho, deputado Antônio Carlos Alantes. Eu gostaria que a Vossa Excelência estivesse também aqui conosco para proceder à entrega da homenagem ao nosso secretário. Obrigado. Presidente do Índio, Dr. João Paulo, nos parceria também. Obrigado. 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 Nosso presidente da Codenji, Dr. Thiago, ex-presidente do Índio também. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nosso caríssimo secretário, Fernando Passalho de Avelar. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Queria iniciar cumprimentando e agradecendo, inclusive pela iniciativa, pela honrosa iniciativa de fazer essa homenagem que a nós honra muito e realmente nos dá um ânimo, uma força para continuar atendendo Minas Gerais da melhor forma. Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, deputado. Ao deputado estadual, Bernardo Mucida, que chegou há pouco tempo, mas já tem ações, procura, a gente, alinha, apresenta projetos, está sempre trazendo proposições para o desenvolvimento. Eu queria também agradecer, Bernardo, porque você tem sido um grande parceiro. Ao meu amigo e irmão, o deputado Duarte Bechir, que se retirou, mas é um grande amigo. Hoje estivemos lá, ele trazendo, como sempre, os interesses das municipalidades, inclusive a causa essa também defendida pelo deputado Dalmo, Duarte Bechir. Ao amigo do deputado José Reis, grande parceiro, pessoa que luta e defende os interesses do nosso norte de Minas, como ninguém. Parabéns, deputado, muito honrado com a presença. Ao meu deputado Antônio Carlos Arantes, pessoa que eu, há muitos anos, já de várias empreitadas, representadas, e que também está sempre lá, agenda, apresentando projetos, apresentando atração de investimento. Igual ele falou, o emprego é a melhor política social, e você tem isso como discurso e prática, que é o mais importante. E, representando aqui os prefeitos, uma grata satisfação em conhecê-lo hoje, prefeito de Ogo, de Caxambu, que vendeu, como ninguém, com brilho nos olhos, as potencialidades e as riquezas de Caxambu, e não podia deixar de aproveitar a presença dele. Chamei o Adriano do Indy, coloquei o Toscano em viva voz, porque lá é assim, chegou, a gente põe todo mundo à mesa para a gente sair com encaminhamentos concretos. Acho que é isso que a sociedade espera de você, da gente, dos parlamentares, de todos nós, hoje em dia. E ao meu amigo, vice-presidente da FIENG, Marco Savoy, pessoa boníssima, a qual tive a honra e o prazer de conhecê-lo, já conheci a irmã, agora conhecê-lo, grande defensora da nossa indústria, e ao lado do presidente Flávio Ross, que é muito bem aqui representado por você. Queria, vou ser breve, vou dizer que, nossa, eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer, mas eu nunca sigo as coisas que eu anoto, então é um caso sério. Dizer que o governador Romeu Zema, ele realmente, a plataforma de governo dele, é extremamente voltada para um Estado mais eficiente. E a eficiência é um dos melhores caminhos para se chegar à efetividade, ao resultado. Não é o único, mas é um dos melhores. E eu queria aqui deixar, contar uma história rápida, quando a gente estava montando as metas de governo, e quando a gente olhava para os últimos anos, principalmente os últimos quatro, na gestão passada, em que a média anual de atração de investimentos estava em torno de 7,5 bilhões de reais, nós resolvemos ser ousados. Ousados como é, ousadia é o DNA dessa gestão de governo. 7,5 bilhões nas últimas gestões. Firmamos um compromisso de atrair 150 bilhões de reais em quatro anos de governo. Confesso que não tínhamos nem ideia de como começaríamos para bater uma meta dessas. Mas meta boa é meta que você fala assim, caramba, como é que eu vou conseguir atingir? Porque aí ela está ousada, aí ela é transformadora. É óbvio que ela tem que ser possível, palatável, tem que ser uma meta smart, mas 150 bi. Aí a gente crava a meta de 150 bi para os quatro anos e começamos o mês de janeiro com uma tragédia de Brumadinho que parou o país. E o impacto em Minas Gerais foi muito grande. E ali arrumando a casa, primeiro ano de governo, governo novo, literalmente falando, no janeiro seguinte, tivemos as piores chuvas torrenciais dos últimos 70 anos que assolou diversos municípios. E ali já, no carnaval, achando que o mundo já ia, ia pegar um ritmo, a gente se depara com a pandemia. Logo depois do carnaval, Itália morrendo quase mil por dia, e nós aqui esperando essa bomba cair, escolhendo as armas para essa guerra e o mundo parou com a pandemia. E eu pensava, gente, 150 bi de meta e a gente aqui conhece todas essas dificuldades. Mas o governo Romeu Zema é um governo abençoado. No primeiro ano já batemos a meta de 56 bilhões, o maior maior pico de investimentos em um ano, em atração de investimentos. Segundo ano, no ano da pandemia, foram mais de 30 bilhões de investimentos. E a nossa meta para esse ano é superar 100 bilhões. O INDI entra para a história como essa gestão do INDI iniciada pelo presidente Tiago Toscano, conduzida agora pelo presidente João Paulo, com esse time de primeira linha, eu posso dizer que eu nunca trabalhei com uma equipe tão boa, tão efetiva, tão pragmática como essa equipe do sistema de desenvolvimento econômico. Eu tenho muito orgulho de todo mundo que está aqui, que seja da equipe de desenvolvimento econômico. Óbvio que aqui o foco é a atração de investimento. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado de pessoas tão capacitadas ao qual eu aprendo muito a cada dia. 11 bilhões era a meta nos últimos 20 anos. E essa meta de 150 bilhões a gente não precisou de quatro anos não. Em dois anos e meio a gente estava batendo essa meta de 150 bilhões. O Estado revogou mais de 450 normas. Estamos com mais de 150 municípios com o decreto da liberdade econômica aprovado. fizemos várias alterações legislativas infralegais que competem ao poder executivo e temos várias proposições aqui para essa casa e com o ramos muito o apoio que temos dos parlamentares que aqui contam com essa e entenderam essa mensagem da gente promover uma Minas Gerais melhor para a economia notadamente que aqui me compete falar. Tiramos mais de 700 quinais dos alvarás estaduais aprovação tácita chega do Estado ficar ao cunha de algum dia a gente carimba esse documento para você. A partir de janeiro agora se em 60 dias não foi dada uma resposta para o empreendedor está aprovado tacitamente por essas e por outras nós estamos conseguindo atingir esses resultados e é muito importante que a gente continue tendo o apoio de vocês parlamentares que entenderam essa causa abraçaram essa causa e estão com a gente transformando o Estado de Minas Gerais. Mas agora chegou a hora uma vez que a gente fez o dever de casa da gente começar a colocar Minas Gerais para o mundo e essa missão nos Estados Unidos que o enredo ali estava em torno desse prêmio esse honroso prêmio que recebemos um pelo nosso guia Uai Minas Gerais um guia em inglês fazendo alusão a essa expressão que a gente usa mas era o porquê Minas Gerais e no seu conteúdo todo esse porquê João Paulo acreditou até o fim escreveu esse guia para esse título organizações do mundo inteiro escreveram e Minas Gerais foi contemplada. A outra foi pela nossa política de e-commerce não por acaso estamos aqui com Adriano Barquete e Gustavo que fazem esse time da diretoria da linha de frente do Indy mas o Brasil hoje tem 35% do e-commerce nacional e extrema terra do Adriano posso dizer que é a sua terra passou muitos anos lá extrema tem 25% do e-commerce nacional fala-se tradicionalmente que o Brasil que Minas Gerais é o estado dos 10% mas a gente é muito mais do que 10% é muita coisa somos 35% do e-commerce 30% do leite do Brasil café não vou nem falar aqui que a gente está lá em cima seríamos os maiores produtores do café do mundo se Minas fosse um país temos temos a maior linha via rodoviária a segunda maior ferroviária maior número de universidades públicas instituições públicas de ensino temos muitas potencialidades mas a maior delas é o capital humano é o talento de pessoas que querem fazer uma Minas Gerais melhor eu me sinto muito honrado por esse reconhecimento aqui hoje é algo que eu levo para minha vida é algo que me deixa muito orgulhoso eu queria agradecer profundamente a essa casa por esse reconhecimento de hoje e dizer que isso só nos deixa ainda mais motivados a continuar trabalhando honrando o governador Romeu Zema honrando os senhores que acreditam em nós e continuarmos dando os resultados e gerando prosperidade para Minas Gerais muito obrigado muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos ouvir agora o nosso presidente do INDI doutor João Paulo com as suas manifestações boa tarde a todos boa tarde a todas começo cumprimentando deputado Dalme agradecendo essa homenagem que muito me honra muito emociona especialmente quando vem de alguém com a sua biografia tantos anos tanta história trabalhando para o desenvolvimento econômico desse estado uma autoridade no assunto então quando isso parte de você para a gente especialmente valioso cumprimentar deputado Arantes grande parceiro assim como deputado Zé Reis deputado Bernardo Mucida estamos nos conhecendo hoje o deputado Bestir também estão sempre levando empresas levando oportunidade deputado Dalma agora pouco estava lá com a gente e eu conto isso para enaltecer o papel que esta casa tem tido no apoio a essas ações que geram impacto que geram desenvolvimento econômico em Minas Gerais muito se falou aqui sobre os resultados os resultados que temos alcançados de fato expressivos na atração de investimento e eu começo enaltecendo a liderança que nos levou a esse resultado eu acho que isso essa história começa a ser contada ainda na candidatura do governador Romeu Zema com uma mensagem muito clara de que a prioridade de Minas é a geração de riqueza é tirar o Estado da frente de quem trabalha da frente de quem empreende fazer um Estado mais amigável para quem faz negócio isso gera confiança do outro lado isso gera confiança no mercado para acreditar e investir no nosso Estado então eu e o discurso se mantém na prática através da liderança do governador se mantém o que nos respalda nos legitima ali no dia a dia quando a gente está conversando com as empresas e contando porque que eles devem vir a Minas Gerais eu quero enaltecer o secretário Fernando que é o grande orquestrador desse time do desenvolvimento econômico que de fato muito entrosado deputado Becher mencionou e o Fernando tem uma capacidade de forma muito leve muito tranquila fazer as peças se encaixarem e os resultados saírem de uma forma muito natural respalda as nossas entregas legitima as nossas ações encoraja a gente a ser ousado e eu acho que essa sua atitude ela explica muito os resultados que a gente tem alcançado não poderia também deixar de mencionar o papel do Tiago que fez uma verdadeira por meio da liderança do Tiago acho que o INDI se transformou o que a gente está vendo agora a partir da minha gestão é uma continuidade daquilo que foi organizado reorganizado ali a partir da liderança do Tiago e que continua muito ativo hoje no conselho a Codenja é a mantenedora do INDI e que também tem um papel fundamental na pessoa dos nossos diretores o Adriano o Gustavo e o Barquete eu cumprimento toda a equipe técnica do INDI que é uma equipe extraordinária recentemente a gente recebeu uma teve uma reunião com uma empresa do Sul e teve um comentário que para mim foi muito emblemático do que é a atuação da equipe técnica do INDI era uma uma empresa do segmento de e-commerce e fizemos a reunião a reunião foi ótima o cara explicou o negócio a gente conversou e no fim da reunião ele disse olha eu convivo com estados do Brasil inteiro eu nunca tinha tido uma reunião com o governo onde eu tivesse alguém que falasse a minha língua que entendesse do que é o meu negócio é isso que passa a confiança para o cara seguir e e isso vem da equipe técnica que a gente tem na casa então eu tenho que enaltecer muito o papel aqui da da equipe do INDI e acho também que atrair investimento é uma coisa complexa não é o INDI que faz a parte dele se eu se eu trouxer uma empresa e a secretaria do bom ambiente não fizer o licenciamento da forma rápida adequada sem atropelos mas de forma celere aquilo não vai acontecer da mesma forma se eu tiver uma complexidade muito grande em regulamentos tributários isso vai travar o investimento e eu preciso assim de forma muito sincera compartilhar todos esses resultados que a gente tem tido com as demais secretarias de governo quando eu pego o telefone e preciso resolver alguma coisa na secretaria de fazenda todo o nosso time aqui os diretores estão mais nesse dia a dia operacional liga o alerta de que olha isso aqui vai gerar emprego em Minas e a engrenagem começa a girar da mesma forma na secretaria de meio ambiente da mesma forma na secretaria de agricultura de infraestrutura então isso precisa ficar registrado aqui que esse resultado é uma orquestração de diversas diversas pastas do governo sobre o prêmio o secretário já comentou uma coisa que eu queria dizer nós estamos falando de uma organização às vezes a gente brasileiro fica um pouco complexo de vira-lata a gente está falando de uma organização que tem mais de 5 mil associados de diversos países do mundo a gente esteve lá e a gente viu o que há de melhor nessa indústria de desenvolvimento econômico os Estados Unidos são tão evoluídos nessa indústria que lá eles têm uma profissão que se chama economic development o desenvolvedor econômico que se especializa nesse tipo de atividade e eu digo isso para dizer que as nossas práticas aqui não estão a dever em nada as melhores práticas que a gente observou lá nessa indústria a prova é que outras agências que ganharam prêmios como esse é Invest Atlanta Invest Toronto Invest Texas ou seja agências de regiões e de cidades estão no topo em escala de classe mundial e para fechar eu queria se me perguntasse assim de tudo que vocês têm feito de todos os resultados de todas as conquistas que têm tido o que que te dá mais orgulho obviamente os números são importantes as empresas funcionando é o que vai gerar o emprego mas eu acho que a gente a gente está mudando a gente está criando um movimento mudando uma mentalidade o prefeito Diogo está aqui a gente já esteve junto virtualmente conversando antes e vocês são testemunha disso porque muitas das vezes vocês acompanham prefeitos como hoje acompanha o deputado deste Diogo na cidade administrativa antes os prefeitos iam lá iam lá na saúde pedir uma verba iam na educação pedir uma verba o que que eu estou notando hoje é que eles estão indo no desenvolvimento econômico indo no índio para dizer assim olha eu quero que a minha cidade caminhe com as próprias pernas o que que eu posso fazer para a minha cidade ter uma sustentabilidade ser mais aberta a empresas porque isso vai ser transformador e eu acho que é essa mentalidade que a gente está conseguindo criar e com isso criar essa onda está aqui um exemplo é do Diogo na chegada estamos fazendo para casa lá que vocês que vocês passaram eu a gente teve oportunidade uma ação da sede do programa de liderança para retomada econômica onde centenas de municípios de mineiros participaram engajamento ativo a gente recebe dezenas de prefeitos muitas vezes acompanhados por parlamentares dessa casa toda semana o que mostra que a gente está no caminho certo então muitíssimo obrigado de novo pela homenagem para a gente significa muito nos encoraja e ainda há muito que ser feito quando a gente vai para fora igual a gente foi a gente vê como que Minas ainda não é tão conhecida como deveria ser e como a gente não aproveita as tantas oportunidades que tem lá fora nós temos muito trabalho aí para frente muitos desafios obrigado muito obrigado vossa silência vamos ouvir agora o doutor tiago toscano diretor presidente do codenje ex-presidente do índice um prazer ter o vossa silência conosco muito obrigado deputado para mim uma honra muito grande quando recebi a ligação do senhor ontem convidando para estar aqui e receber o prêmio acho que a gente que escolhe a vida pública algumas coisas são mais importantes que o dinheiro então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai para minha mãe para contar para eles assim emocionado porque a gente vê que está indo no caminho certo foi a escolha que eu fiz para a minha carreira e o reconhecimento dessa casa da Assembleia com todo o histórico de fato muito gratificante acho que não tenho muito para acrescentar além do que falou o João Paulo falou bem acho que a gente está passando por uma mudança de mentalidade o que a gente começou com a liderança do governador e o Fernando o secretário Fernando é um cara sensacional ele é um cara que tudo que a gente propõe ele toca vamos fazer isso vamos fazer isso então a gente eu acho que está recuperando a capacidade inclusive de pensar grande quando a gente ousou não só nesse prêmio agora mas também na Uaipa quando o INDI foi reconhecido como a sede regional da América do Sul da Uaipa a gente é olhar para esse estado que tem tantas virtudes tantos potenciais e falar assim olha a gente tem que pensar grande a gente tem que ir além e aí quando o presidente como o senhor mencionou deputado quando o presidente Bolsonaro falou o senhor o único estado que estava lá representado na comitiva é o estado de Minas Gerais ainda pegamos uma agenda com o Fernando falei cara temos que ir para o Catar tem uma oportunidade lá tem uma empresa atendida pelo INDI que tem a possibilidade de aumentar investimento vamos puxar uma perna para o Catar e o Fernando vamos puxar uma perna para o Catar hoje até saiu a entrevista no jornal O Tempo não é Fernando então é uma liderança muito forte e eu acho que o desenvolvimento econômico ele ele ao contrário aí para pegar um pouquinho do exemplo aí da educação e da saúde quando uma mãe vai na escola e não acha vaga para o filho ela sente na pele não conseguiu o filho na escola quando ela vai no posto de saúde e não acha o medicamento ela sente ali naquele momento o desenvolvimento econômico quando a gente perde uma empresa parece que nada aconteceu a gente não fica sabendo que a empresa não veio e não vê os empregos que não foram gerados a vida segue da mesma forma me lembro uma vez um caso emblemático não é de Minas Gerais mas lá em Vitória a Lelói Merlin ficou cinco anos para conseguir um alvará é cinco anos sem pagar imposto cinco anos sem chegar em emprego mas você acorda de manhã vai trabalhar a empresa está lá parada não muda na sua vida então é muito ingrato os custos são difusos agora quando a gente consegue trazer os resultados que traz aí é gratificante como a gente recebeu logo no início da pandemia quando eu e o Ronaldo estivemos lá na Tiberina em Joatuba e logo depois uma pessoa mandou uma mensagem no LinkedIn falando assim obrigado pelo que vocês estão fazendo meu irmão perdeu o emprego na pandemia e ele está no processo de seleção para esse investimento que vocês atraíram então inaugurando então é sobre isso essa homenagem ela não tem não tem como precificar essa essa homenagem que os senhores estão fazendo e ela necessariamente como o senhor falou deputado Zé Reis é uma engrenagem a gente precisa necessariamente compartilhar isso com a fazenda porque se a fazenda não resolve um problema tributário como resolveu vários ao longo do caminho a gente não consegue ir adiante ou o meio ambiente ou o próprio município talvez o Adriano para mim no nível municipal sem dúvida o maior exponente do desenvolvimento econômico se a gente não tem a colaboração no município não vai os municípios expulsam e no final das contas os empreendimentos se instalam no município não é no estado no final das contas e principalmente na casa como o senhor mencionou o marco da lei das startups na medida em que a Assembleia caminha junto cria a segurança jurídica e descomplica o estado fica mais atrativo quantas vezes o deputado Antônio Carlos antes não esteve lá no índio com a gente trazendo prefeitos eu lembro de fazer a conta eu parei quando saí do índio mas eu tive mais ou menos com 50 prefeitos desde as eleições o que eu acho que demonstra essa mudança de mentalidade que como o senhor falou deputado Antônio Carlos Arantes eu acho que se a gente tiver mais quatro anos se Deus quiser a gente tem a gente vai ainda mais longe a gente vai transformar esse estado esses 10% que o Fernando passou certamente vão ser vão ser muito mais e a gente trabalha para isso conte com a gente lá na Codeja e muito obrigado pela homenagem obrigado vossa silência vamos passar a palavra agora ao meu estimadíssimo prefeito de Caxambu Diogo Cury da nossa querida Caxambu que tem hoje um dos parques belíssimos já transformado em lei sancionado pelo governador Zema projeto de nossa autoria que preserva a maravilha do parque e do mineral que vossa excelência tão bem cuida que tão bem que vem se preocupando durante sua gestão tenho que passar a palavra vossa excelência representando assim todos os prefeitos como prova de um agradecimento uma homenagem dos municípios aos nossos convidados e homenageados muito obrigado vossa excelência boa tarde deputado Dalmo eu que agradeço o convite e a honra de estar presente aqui com pessoas tão estimadas e de tão gabarito e competência e reconhecidas por todos nós prefeitos políticos de todo o estado queria cumprimentar o meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes deputado Zé Reis deputado Bernardo cumprimentá-lo novamente deputado que acompanha essa luta não só de Caxambu mas do Circuito das Águas que também sonha em ter o desenvolvimento econômico pautado na nova moeda verde na sustentabilidade nos seus parques nos seus atrativos nas suas águas nas suas belezas segurança e sua paz e eu faço uma menção especial ao vereador de Airooca eu acho que ele já deve ter saído do plenário dizer em breves palavras que todos os senhores são referência de gestão para todos nós prefeitos e nós buscamos esse alinhamento de dar mais liberdade ao empreendedor de desburocratizar de transformar a vida de quem empreende mais fácil e de assim transformar a vida das pessoas no nosso município gerando emprego e renda que hoje é o foco de todos nós a dignidade da pessoa está ligada à condição dela se sustentar e não obstante disso a dignidade do município é de ter condição dele se auto-sustentar e não depender mais do Estado cumprimento mais uma vez os senhores por serem a resistência nessa casa de reconhecerem acima de tudo o interesse público acima de qualquer tipo de interesse político quiseram eu que mais deputados engajassem e fossem num governo de coalizão junto com o governador Zema que facilitaria muito as ações talvez esses 200 100 bilhões se transformariam em 300 bilhões se a gente transformasse e se vocês conseguissem contagiar essa casa com a mentalidade que os senhores têm e sobretudo a sua mentalidade que acompanho muito tempo deputado de colocar o interesse público acima de qualquer interesse particular privado ou político então que esse sentimento se estenda por toda essa casa legislativa e que de fato ajude e apoie o governo Zema nas suas ações para que a gente transforme de vez o Estado no maior Estado e nós merecemos isso da nossa nação muito obrigado parabenizo ao Fernando foi uma honra estar ao seu lado pude aprender muito e como eu falei a gente está fazendo o nosso dever de casa e queremos alinhar todas as ações para levar esse desenvolvimento também para o nosso Circuito das Águas do Sul de Minas parabéns muito merecido e que a gente possa também eu ser também um instrumento de levar essa mensagem da liberdade econômica da desburocratização a todos os meus pares prefeitos que convivem comigo muito obrigado pela oportunidade e parabéns por essa merecida homenagem muito obrigado vossa excelência consulta os ilustres diretores do índice desejo manifestar também nesta oportunidade como também o nosso vice-presidente da FIENG a palavra está franca a palavra vossa excelência é só fazer um testemunho rápido aqui antes de mais nada comentar a todas a pessoa do nosso querido deputado Dalmo e eu queria ressaltar e bastante eu fui testemunha do que foi falado aqui um pouco e eu fui eu estive já junto com com o Fernando lá em Dubai e eu fiquei impressionado e todas as representações de todos os estados de Minas Gerais ficaram bastante impressionados com o tanto que Minas Gerais foi o governador foi ovacionado e ressaltado ele e toda a sua equipe foi realmente extrapolando mesmo foi extrapolando a melhor expectativa possível qualquer as delegações e as pessoas representativas de todas as partes do Brasil e todos os empresários Minas Gerais teve a participação lá com mais de duzentas mais de duzentas pessoas compondo a delegação de Minas Gerais e eu quero ressaltar também a parceria e a confiabilidade e a parceria existente a FIENG e o presidente Flávio com o governador Zema é impressionante como que os dois tem uma sintonia excepcional e isso eu quero crer que também faz parte contribuir para que tenha o sucesso no Estado e mais ainda a equipe fantástica que ele conseguiu fazer e eu vejo aqui uma coisa muito bonita a meritocracia às vezes tem muito a ver com a com a atividade privada mas a meritocracia pura de densidade que eu estou vendo aqui estabelecida no setor público com a visão de empresa com a visão de ambiente de melhorar melhoria de ambiente de negócio de confiabilidade de possibilidade de desenvolvimento essa comissão maravilhosa que tem aqui então eu só posso só fazer esse testemunho e aí agradecer a participação eu estou tendo a representatividade do presidente Flávio eu tenho certeza que ele estaria aqui com o maior prazer ele não pôde exatamente porque ele estava voltando ontem de Dubai parabéns parabéns Fernando parabéns ao IND parabéns deputado parabéns à casa de estar promovendo uma meritocracia e de quem merece para quem realmente é devido muito obrigado muito obrigado sua excelência perfeitamente uma palavra eu como decano do IND gostaria de dar dois depoimentos deputado saudar todos vocês deputados dessa casa saudar o prefeito saudar a FIENG e todos os demais participantes dois depoimentos rápidos o primeiro é que não tem satisfação maior do que ver os municípios recebendo investimentos recebendo empresas que ali vão gerar emprego renda nós temos uma característica de Minas Gerais com diversos a maioria dos municípios muito pequenos e quando chega uma empresa que gera emprego melhor a vida da população é muito gratificante ver o retorno que a gente tem disso e o segundo depoimento é que como eu estou no IND desde 2003 já passei por muita coisa eu nunca vi um governo tão voltado a atração de investimentos um governador que tem empreendedorismo na veia isso passa para os secretários como vocês falaram passa para o Fernando Passari que consegue orquestrar muito bem isso Tiago Toscano brilhantemente ajudou a montar esse processo e agora continua com o João Paulo os analistas do IND trabalhando os gerentes todos trabalhando é a mesma equipe mas com uma nova visão então uma visão mais voltada a atração de investimentos isso facilita muito o trabalho nosso e a parceria como foi falado aqui com as demais secretarias também todas voltadas a atração de investimentos a essa casa que também nos ajuda muito nos traz projetos nos traz prefeitos como o João Paulo falou muito interessados hoje em desenvolvimento não só no assistencialismo eu acho que esse ambiente todo é que faz com que hoje Minas Gerais seja o que é represente um vetor de crescimento para o país faça com que o reconhecimento que foi feito no exterior agora como foi citado também acho que o ambiente hoje que nos deixa muito felizes e que faz com que a gente trabalhe com muito mais facilidade para atrair investimentos muito obrigado estou muito honrado com essa homenagem feita aqui hoje muito obrigado Barquete sua participação meu amigo doutor Adriano Carvalho muito obrigado deputados muito obrigado muito obrigado eu venho de um município extrema que é um município que foi transformado pelo desenvolvimento econômico se eu tenho um exemplo para dar do que o desenvolvimento econômico pode fazer por um município é o município de onde eu vim extrema em 2016 eu pedi para um grande fundo de investimento num evento deles dez minutos para vender o meu peixe para falar sobre extrema e achei que estava abafando assim que eu acabei de falar um grande gestor se levantou na plateia e disse em alto e bom som nós não recomendamos investimentos em Minas Gerais logo em seguida um segundo gestor se levantou nós também não recomendamos o investimento em Minas Gerais eu coloquei a viola no saco e saí de fininho derrotado porque naquele momento Minas tinha uma péssima imagem no mercado como é que eu posso convidar um empresário para colocar o seu dinheiro num estado que não paga o município não paga o servidor não paga fornecedor não dá para fazer um convite desse hoje nós somos convidados a falar nos eventos com os investidores nós não precisamos mais pedir espaço nós estamos tendo dificuldade em conciliar as nossas agendas com a quantidade de eventos onde as pessoas querem ouvir querem saber de Minas Gerais querem saber dessa transformação querem saber o que houve os problemas acabaram é claro que não Minas continua tendo desafios imensos pela frente mas mudou o propósito o que o Romeu Zema fez no estado foi mudar o propósito mudou o espírito do negócio hoje qualquer um de nós consegue falar de Minas Gerais com a maior tranquilidade com o maior orgulho e os números são consequência disso então isso é extremamente gratificante hoje é um privilégio eu ter saído de um município um dos menores municípios do estado mas que hoje é conhecido no país para integrar esse time um time que eu aprendi muito durante muitos e muitos anos eu bati na porta do INDI para buscar conhecimento buscar entendimento e fazer o que a gente fez em extrema então além de ser muito grato a essa instituição eu considero um privilégio fazer parte desse time então junto com vocês eu quero aplaudi-los doutor Gustavo deseja manifestar também fica à vontade realmente só agradecer a vossas excelências como o Tiago mencionou é algo que a gente leva porque é o reconhecimento de um trabalho um trabalho que vem sim feito com muito carinho muito aguerrido é muito mais do que um número é mais que uma meta a gente sabe que é transformador é aquele funcionário que entrou em contato que conseguiu um emprego então nós estamos falando de vidas nós estamos falando de desenvolvimento de melhores condições para gerações futuras então a gente realmente realmente fica envaidecido e realmente muito agradecido e de outro lado também agradecer a vossas excelências também porque como afiançando a tudo que foi falado estamos falando de um executivo estamos falando de um legislativo e essa tripartição de poderes e o judiciário também entra nisso que ele também precisa encampar o desenvolvimento econômico se todos os poderes não estiverem alinhados para o desenvolvimento econômico a gente tem algum problema nessa engrenagem algum problema que não vai fomentar a transformação do Estado que todo mundo aqui comentou se Deus quiser mais quatro anos para que a gente tenha mais frutos a serem colhidos então também agradecer a vossas excelências não só pela comissão convergente com o desenvolvimento econômico mas por todos esses princípios transformadores também está sendo encampado aqui para essa casa muito obrigado muito obrigado quero finalmente mais uma vez agradecer a presença de vossas excelências sabemos a dificuldade das agendas dos senhores tão apertada tão concorrida ter reservado um pequeno espaço para estar aqui conosco e mais uma vez reafirmar o nosso compromisso nesta comissão da qual tem a honra de serviço presidente desenvolvimento econômico de caminhar ao lado de vossas excelências porque a gente tem que nos espelhar exatamente na gestão na eficiência essa eficiência que coloca a comida na mesa a comida aos mineiros que dá emprego que dá qualidade de vida que dá satisfação pessoal do mineiro viver em toda parte de minas gerais então os senhores são responsáveis por isso desde a comida como a qualidade de vida da família do idoso da criança da educação da saúde é isso que faz a diferença e os senhores são os responsáveis protagonistas desse grande momento que minas avança no exterior como no gabinete de cada um nos municípios então estou muito feliz agradecendo mesmo a disponibilidade de estar aqui conosco nessa singela homenagem mas tenha certeza feita com absoluta gratidão e sinceridade de todos os deputados dessa assembleia legislativa então nós colocamos mais uma vez inteiramente à disposição e vamos caminhar juntos vamos fazer o que o governador pensa e o que o governador escreve essa responsabilidade dele de falar de expandir e acima de tudo de construir obras para minas gerais e para os mineiros muitíssimo obrigado que deus abençoe muito o trabalho dos senhores que eu sei que é árduo incansável mas é acima de tudo que dá muito resultado para minas na geração de empregos muitíssimo obrigado a todos em nome dos parlamentares também rendo as nossas homenagens assim sendo cumprida a finalidade da nossa reunião especialmente convocada para esta homenagem quero agradecer a presença dos senhores determinando assim a lavratura da lata encerrando os nossos trabalhos nesta tarde ao prefeito Diogo que vai até a nossa querida Caxambu as nossas homenagens e um abraço ao povo querido os nossos vereadores que aqui se encontram muito obrigado pela presença boa tarde a todos obrigado e aí o Obrigado.